Toy Kids! E aí, Cebolinha, o que você manda? Calado, Cascão! Estou pensando! Pensando? Mas pensando no quê? Pensando em como bolar um plano perfeito para ser o novo dono da lua. Ué, mas pra ser o dono da lua, você tem que pegar um foguete, sei lá. Não estou falando da lua do céu. Estou falando da lua onde a gente mola. Ah, você está falando da nossa rua. Sem chance, Cebolinha. A Mônica é dona da rua e ela é muito forte. Não tem como você ser o dono da rua. Esquece. Ah, mas aquela goutucha baixinha já é dona da lua há muito tempo. O reinado dela deve acabar. Temos que bolar algo. Vamos, Cascão. Vamos tirar o reinado daquela dentuça. O quê? O que é isso, Cebolinha? Não chame a Mônica de dentuça. Ela não é dentuça. Tá maluca? Foi você que colocou esse apelido nela de dentuça? E ela é super dentuça, sim? Não, não. Eu nunca chamo a Mônica de dentuça. Ela é muito bonita, na verdade. O quê? Mas... Mas... Aff, já sei. Ela está atrás de mim, né? É, pois é, pois é, pois é, pois é. Oi, Mônica. Ô, maestra! Ai! Esquece, Cebolinha. Eu vou ser a dona da rua para sempre. Oi, manês. Eu sou a nova vizinha de vocês. Ah, muito prazer. Eu sou a Magali. E esses são meus amigos. Cebolinha, Cascão e Mônica. E você, quem é? Eu sou a Mônica. E a partir de hoje, eu sou a nova dona da rua. Ha, 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 ha. Nem pensar. Você chegou agora e já quer mandar na rua? Eu que sou a dona da rua. Ah, é? Baixinha, você acha que pode me enfrentar? Claro que sim. Eu vou proteger o meu reinado. Você vai levar uma coelhada. Toma essa. Ha, ha, ha. Nem me fez cócegas. Essa não. Agora é a minha vez. Você vai tomar uma ursada. Toma essa. Ai, ai. Uá, uá. Eu desisto. Espera, Mônica. Ha, ha, ha. Parabéns. Finalmente, a Mônica não é mais a dona da lua. Nem acredito que alguém conseguiu finalmente vencer aquela golducha. Parabéns. Parabéns. Não se fala parabéns. Se fala parabéns. Você fala tudo errado. Eu sou a nova dona da rua. E a partir de hoje, não se pode mais feral errado aqui na rua. Tá ouvindo? Senão você vai apanhar. O quê? Ha, ha, ha. É, Cebolinha. Parece que você se deu mal nessa. Ha, ha, ha. Mas, Eka, mas que fedor. Você tá muito sujo, moleque. Vai tomar um banho agora. A partir de hoje, não pode andar com o sujo pela rua. E nem fedido. O quê? Ei, menina. Você não pode mandar em tudo assim. Minha amiga Mônica, quando era dona da rua, não proibia a gente de fazer nada. Me dá isso aqui. Ei, eu ia comer isso. A partir de hoje, toda comida que estiver na rua é minha. Ha, ha, ha. Essa não. Essa Mônica é malvada demais. Como assim? Não posso ficar sujo na rua. Isso é um abuso. E eu nem posso mais comer em paz na rua. Isso é um absurdo. Temos que bolar um plano infalível e fazer com que a Monicuda não seja mais a dona da rua. Qual é a sua chance, Cebolinha? Você nunca conseguiu vencer a Mônica e a Monicuda venceu a Mônica. Como você acha que pode vencer a Monicuda? Com o plano mais infalível de todos os tempos. Ha, ha, ha. Qual é o seu plano, Cebolinha? A Mônica deve voltar a ser a dona da lua. E eu sei bem como fazer isso. Mas vocês querem que a Mônica voltem a ser a dona da lua, amiguinhos? Se querem, deem um joinha agora mesmo. Eba, os amiguinhos querem. Mas eu preciso da ajuda de vocês. Mônica, Mônica, a Monicuda é malvada. Eu sei, Magali, mas ela é mais forte do que eu. Mas você deve voltar a ser a dona da lua. Você tem que vencê-la. É impossível, amigos. Sinto muito. Ela é maior e mais forte do que eu. Não posso contra ela. Mônica, eu tenho um presente pra você. Não é presente. É presente. Se falar errado de novo mais uma vez, você vai ver. Calma, calma, calma. Toma aí, é pra você. A Mônica te deu. Em troca de deixar ela em paz. Tchau. Quer dizer que aquela gordinha desistiu do Sansão? Pois agora é meu. Mônica, Mônica. Nem vem, Cebolinha. Não vem fritar a Monicuda. O Cascão e a Magali já pediam isso. Mas não tem como. É impossível vencê-la. É mesmo, é? E se eu falar que ela pegou o seu Sansão? O quê? O meu Sansão? Meu Sansão, não. Sim. E ela disse que vai amalar as oleiras dele tão bem amaladas que nunca mais vai ser desamaladas. Aquela Monicuda, dessa vez, ela passou de todos os limites. Tomar a Rô de mim eu aceito. Mas tomar o Sansão de mim aí já é demais. Ela vai saber do que a Mônica, a verdadeira dona da rua, é capaz. Vamos lá. Monicuda, devolta o meu Sansão imediatamente. Nem pensar, a rua é minha e tudo que estiver na rua é meu. Inclusive o seu Sansão. Deixa comigo. O quê? Pega, Mônica. Essa não. Agora você vai ver seu menino fedido. Não ouse bater nos meus amigos. Ah, então eu vou bater em você primeiro. Vamos ver se é mais forte. Se é o seu ursinho ou o meu Sansão. Então vamos ver. Ai, 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 ai. Tudo bem, a rua é sua. E a Mônica venceu. Nossa, Cebolinha. Quem diria que você ia comemorar eu ser a dona da rua de novo. Você merece um beijo. Eca. Vamos, Magalhães. Nossa, Cebolinha. Então seu plano infalível de fazer a Mônica se tornar de novo a dona da rua. Deu certo. Finalmente um plano infalível seu. Realmente deu certo. É mesmo, né, Cascão? Então estou criando outro plano infalível. Que plano? Eu serei o novo dono da lua. Ah, esse é Cebolinha. Nunca desistei, pessoal. E aí, gostaram do vídeo? Se sim, dá um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, kids. Cascão, Cascão. Eu tenho um plano pelveuto. Para pegar o sanção daquela golducha da Mônica. Ai, ai. Nem pensar, Cebolinha. Eu não quero apanhar o dedo do sonar hoje, viu? Confie em mim. Vai dar certo. Olha, você finge que essa pedra aqui caiu em você. Aí você não consegue sair, sabe? Você está machucado. Aí eu chamo a Mônica para te ajudar. E quando ela se distrair, eu pego o sanção dela. Ai, ai. Eu não sei não, viu, Cebolinha? E aí, amiguinhos do canal. Vocês acham que eu devo ajudar o Cebolinha nesse plano infalível e pegar o sanção da Mônica? Se vocês querem que eu ajude o Cebolinha, dêem um joinha agora mesmo. Ai, ai, Cascão. Os amiguinhos deram um joinha. E agora você vai ter que ajudar. Ah, tá bom, tá bom. Ai, ai, ui, minha perna. Ai. Mônica, Mônica, socorro, socorro. O que foi, meninos? Essa pedra caiu na perna do Cascão. Ele não consegue sair. Ai, ai, ai. Está doendo muito. Ai, ui, ui. Ai, ai. Segura para mim, Cebolinha. Você caiu nessa, gola o sanção. É meu, meu plano. Mais uma vez deu certo. Toma essa. Ai, ai. Essa, Cebolinha. Mais uma vez, o seu plano infalível deu errado. Seus planos são horríveis. Quem é você? Só o Ceboludo. O menino dos melhores planos infalíveis. Eu que sou o gênio dos planos infalíveis. Ah, é? Então por que o seu plano deu errado? Ah, os planos do Cebolinha sempre dão errado, sabe? Caralho, Cascão. Olá, olá. Se você é tão bom assim, eu quero ver se você consegue pegar o sanção da Mônica. É, plá já. Espera aí. Aquele bobão nunca vai conseguir. Se nem eu conseguir, voltei. Tá aqui o sanção. O quê? Mas, mas, mas como? Nossa, você conseguiu mesmo. Você, você é demais. Eu sei. Demais, é? Ah, sei. É, pegar o sanção da Mônica. Eu já consegui algumas vezes também. Mas quando a Mônica descobrir que você pegou o sanção, você vai levar muita coelhada. Mas ela não vai descobrir. Eu tenho um plano infalível pra ela nunca descobrir. Mas como? Olha aqui, uma canetinha vermelha. O que tem isso? Isso não vai ajudar a esconder o sanção. Ela vai descobrir. É só eu pintar de outra cor. Olha aqui. Prontinho. Agora o vermelho parece outro sanção. Ela nunca, nunca vai descobrir. Esse é o meu plano infalível. Oh não, oh não. O meu sanção, o meu sanção sumiu. Foi, foi você, cebolinha, que pegou ele? Eu não. Foi você, cascão? Não, nanina, não. Foi você, ceboludo? Olha, não, não. Esse é meu. Mas se parece muito com o meu. Mas o seu é azul e o meu é vermelho. É verdade. O meu é azul e o seu é vermelho. Mas, mas, mas onde está o meu? Boa, boa. Oh, começou a chover. E aí, vira como o meu plano foi infalível? É mesmo, você é demais, ceboludo. Oh não, a chuva, a chuva está tirando a tinta. Espera aí, esse aí é o meu sanção. Parece que não foi um plano tão infalível assim, não é, ceboludo? Então foi você, né? Toma essa! Ai, 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 ui. É, acho que os planos infalíveis não são infalíveis. Pelo menos hoje, eu me livrei de apanhar. Toy Kids! Oi, amiguinhos. Hoje estou determinado a conseguir o sanção da Mônica para mim. E vou conseguir. Só preciso pensar num plano perfeito. E aí, cebolinha, o que você está pensando? Oi, ceboludo. Quero pegar o sanção da Mônica. E de hoje não passa, mas estou falando o plano perfeito. Mas qual é o seu plano? Bom, até agora eu pensei que eu tenho que pegar o sanção sem a golducha perceber. Mas ainda não sei como. Oi, meninos. O que estão fazendo? Ah, é ela. Agora preciso pensar em como pegar o sanção para ela nunca mais me bater com aquele coelho. Amador, veja aí a plenda. Oi, Mônica. Você está bonita hoje. Ai, poxa, obrigado, ceboludo. Você foi muito gentil. Na verdade, não é só hoje. Você sempre está bonita. Está linda e deslumblante. O quê? Sério mesmo? Claro. Olha para você. Tão magrinha, com dentes perfeitos. E parece que você está mais alta a cada dia. Não acredito. O ceboludo chamou aquela golducha, ventuche, baixinha, de magrinha, dentes perfeitos e alta. Está de brincadeira. Do que me chamou, cebolinha? Calma, calma, Moniquinha. Suas lindas e delicadas mãos não foram feitas para bater. E sim, para acaliciar. Não liga para o cebolinha. Ele tem que usar óculos. Porque eu te acho a menina mais linda da lua. O quê? Mas é sério mesmo, ceboludo? Sim. E você quer namorar comigo? O quê? Sim. Namora comigo. Mas, ceboludo, assim você me deixa com vergonha. Olha isso, Mônica. Essa pedra é uma pedra da solte. Ela é muito importante e muito valiosa. Ela vale muito, mas muito para mim. E para provar o meu amor por você, eu te dou ela para você. Toma, é sua. Sério? É tão valiosa assim? Nossa, obrigada, ceboludo. Foi muito legal isso. Obrigada. Sim, é o que eu tenho de mais valor. E você? O que você tem de mais valor, Mônica? Ah, bem. O que eu mais amo nesse mundo é o meu sanção. Ah, então tá. Eu te dei a coisa de mais valiosa para mim. Que é essa pedra da sorte. E você, me dá o sanção, que é a coisa mais valiosa para você, para mostrar para todos que nos gostamos muito. Mas, mas, não. O meu sanção, bom, se você me deu essa pedra da sorte que você gosta tanto, então tudo bem. Eu acho que você pode ficar com o meu sanção. Bom, Mônica, agora eu vou ali e já volto, viu? Minha Moniquinha. Já já a gente se vê. Oh, tá bom. Nós não demora, viu? Viu? Agora eu consegui o sanção. Aplende, Cebolinha. Calamba. E não é que ele conseguiu mesmo. Ai, ai. Eu estou tão feliz, Cebolinha. É, mas você está sem seu sanção, Mônica. Não tem problema? Ah, Cebolinha. Mas o que é o sanção comparado ao amor verdadeiro? Eu e o Ceboludo estamos namorando, sabia? E estou tão feliz que finalmente o menino me achou bonita, alta e magra e com dentes perfeitos. Nunca nenhum menino disse isso pra mim. Ai, eu estou apaixonada pelo Ceboludo. Ah é, deve gostar mesmo, porque você deu sanção pra ele, mas será que ele gosta de você? Claro, Cebolinha. Ele me deu essa pedra da sorte. Isso mostra que ele gosta de mim, porque é uma pedra muito valiosa pra ele, assim como era o sanção pra mim. Se você vê ele por aí, fala que eu quero ver ele, viu? E aí, Cebolinha. A golducha, dentuxa e baixinha foi embora? Foi sim, mas... Ué, por que você está chamando ela assim? Você disse que achava ela magrinha, alta e com dentes perfeitos? Seu tonto, eu menti. Acha mesmo que eu namoraria aquela golducha, dentuxa e baixinha? Só fiz isso pra ganhar o sanção dela. Ué, mas você deu aquela pedra de solte pra ela? Seu tonto, aquela pedra é uma pedra qualquer que eu achei na lua. Aquilo não tem importância nenhuma pra mim. Só foi parte do meu plano pra ganhar a confiança da golducha e conseguir esse sanção. Até mais, Cebolinha. Calamba, amiguinhos do canal. Acho que felir os sentimentos da Mônica foi demais. Não vale a pena machucar o colação da Mônica, mesmo que consiga o sanção. Isso foi helado. Se vocês querem que eu ajude a Mônica a conseguir o sanção dela de volta, dêem joinha agora mesmo. Eba! Então eu vou ajudar a Mônica a conseguir o sanção dela de volta. E eu tenho um plano infalível pra isso. Mônica, Mônica! O que foi, Cebolinha? Você viu o Ceboludo por aí? Sim, sim, sim. E ele falou que quer encontrar com você lá na árvore. Daqui três minutos. Ah, obrigada, Cebolinha. Daqui três minutos eu encontro o Ceboludinho lá, então. Bom, amigos. Agora é só eu fazer o Ceboludo confessar que pediu a Mônica em namoro e trocou uma pedra sem valor pelo sanção. E aí, Cebolinha? O que achou do meu sanção? Eu acho bonito. Opa, a Magali chegou ali. O quê? Não, nada, nada não. Ceboludo, me conta. Me conta mais. Quer dizer que você acha a Mônica bonita, alta e magrinha? Claro que não. Acho ela baixinha, gorducha e dentuça. Ela é feia demais. Então, por que você deu aquela pedra tão preciosa pra ela, hã? Aquela pedra é uma pedra qualquer, Cebolinha. Já disse. Fazia parte do meu plano pra pegar o sanção. Ah, esse é o Ceboludo. Essa não é a Mônica. Então você me enganou todo esse tempo. Agora eu te dou uma coelhada e... Ops, uma demossação. Você me deu, sua gorducha. Agora você não pode me bater com ele. Mas posso te bater com outra coisa. O quê? Uma pedra da sorte que me deu. Mas ela é uma pedra qualquer. Ela não é de sorte. Então vamos ver se ela não é da sorte. Toma essa. No final, ela virou uma pedra da sorte pra mim. Porque graças a ela, recuperei o meu sanção. Boa, Mônica. Então você conseguiu ver que o Ceboludo era um falsante. Ele não gostava de você. Fez tudo o que fez pelo sanção. Obrigada por me mostrar que ele era um mentiroso, Cebolinha. Mas você conseguiu o sanção de volta, Mônica. Por quê? Mas por que tá cholando? É que... Sabe, Cebolinha? É que... É que era a primeira vez que o menino me chamava de bonita, magrinha, alta e dentes perfeitos. Mas era tudo mentira. Acho que sou baixinha, gorducha e dentuça mesmo. Mônica, Mônica. Olha, eu falo isso só pra te encher. Mas veja bem, você não é gordinha e nem baixinha. Veja, você é do meu tamanho, ó. Você é do igual eu, Cascão, a Magali. Você não é gordinha e nem baixinha. Eu só falo isso pra te encher, mas não é. É só você chorar no espelho. É mesmo, Cebolinha. Oh, você foi muito meigo. Obrigada. Você merece um beijo. De nada, Mônica. Que bom que você tá mais feliz. Não precisa chorar. Então, eu também não sou dentuça como você sempre me chama, né? Ah, não. Isso você é sim. Você é dentuçona sim. Olha esses dentões. É só chorar no espelho. O quê? Toma essa. Ai. Ai, ai. O que foi que eu fiz dessa vez? Ai, 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 ui, ui. Então, amiguinhas. Gostaram do vídeo? Comentem aí. Vocês acham que o dia, eu e a Mônica, vamos namolar e vamos dar certo? Ai, ai. Comentem aí o que vocês acham. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Toy Kids. E aí, turminha. Vamos brincar de pique-esconde? Opa, demolou. Quem conta? Eu vou cortar. Um, dois, três. Ai, mas, eca. Mas que fedor é esse? Alguém soltou o bowl? Ah, foi o Cascão que chegou. Estão brincando de quê, amigos? Vamos brincar de pique-esconde. Quer brincar com a gente, Cascão? Eu não. Odeio brincar de pique-esconde. Mas por quê? É que é fácil achar o Cascão. É só sentir o cheirinho fedido que encontra ele. É isso mesmo. É chato demais, pique-esconde. Eu me escondo muito bem. Mas todo mundo me acha pelo meu maravilhoso cheirinho. E aí, manés? Ah, outro fedido. Mas esse é mais que o Cascão, credo. É, eca. Vamos nessa, pessoal. Não dá pra ficar perto desses dois. É fedor demais. Ei, quem é você? Sou o Cascudo. O sujinho da turma. Nananina, não. Eu sou o Cascão. E eu que sou o sujinho da turma. Tudo bem, você pode até ser sujinho. Mas eu sou o mais sujo. Eu que sou. Eu que sou. Eu que sou. Eu que sou. Ah, então você vai ver. Pronto. Pulei na poça de lama. Agora eu sou mais sujo que você. Ha, ha, ha. Ah, é? Então, espera aí. Pronto, entrei numa lata de lixo. Agora eu sou mais sujo que você. Ha, ha, ha. Nossa, pessoal. Não dá pra ficar perto do Cascão e do Cascudo. É, mas vamos brincar de pique-esconde. Ué, mas o que foi isso? Ah, não aconteceu. Ah, socorro, socorro. Ah. Ei, meus amigos estão pedindo socorro. Vamos ajudá-los. Eu não. Eles são seus amigos. Não vou ajudá-los coisa nenhuma. Se vira. O quê? Ah, ah, não. Então vamos fazer assim. Vamos deixar para os nossos amiguinhos do canal decidir. E aí, amiguinhos. Se querem que a gente vá salvar nossos amigos juntos, dêem o joinha agora mesmo. Eba, eles deram o joinha. Então vamos lá. É, se os amiguinhos deram o joinha, tudo bem. Vamos lá. Ah, pessoal. Estamos encurralados. Acho que é o nosso fim. O que foi, pessoal? Você não tá vendo, não? É o Godzilla. Ele vai comer todos nós. Ah, 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 ah. Está na hora do almoço. Vou comer criança. Minha comida favorita. Ah, 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 ah. Essa não. Ah, vou virar comida de Godzilla. Ah, mas o quê? Que cheiro horrível. Não vão comer criança estragada. Esse cheiro, essas crianças só podem estar estragadas. Que nojo. Ah. Nossa, quem diria que o seiro do Cascão e do Cascudo iria salvar todos nós, viu? Somos uma bela dupla, Cascudo. É como se eu fosse o Batman sujinho e você o Robin. Nada disso. Eu sou o Batman sujinho e você o Robin. Não. Eu sou o Batman. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Esses dois sempre brigando para ver quem é o mais sujinho. Mas eles têm uma coisa em comum. Um cheiro bem ruim. E vocês, amiguinhos? Gostam mais do Cascão ou do Cascudo? Comentem aí nos comentários quem você acha que é mais fedido. Dê um joinha. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Toy Kids. Oi, amiguinhos. Hoje é meu aniversário. E eu amo festa de aniversários. Porque tem muita, mas muita comida. E meus amigos já estão chegando. Opa. Tem alguém batendo a porta. São meus convidados. Eba. E aí, Magali. Feliz aniversário. Oi, Cebolinha. Oi, Cascão. Tudo bem? E pintinho amarelinho. Oi, Patati. Oi, Magali. Oi, Magaluda. Eu? Espera. O que você está fazendo aqui, Magaluda? Ué, vim pra sua festa. Não é grande coisa. Mas fiz o favor de vir. Não precisa me agradecer. Ai, ai. Vem pra minha festa e ainda fala mal? Claro que falo mal. Olha isso. Nem tem muita coisa. E nem parece que está tão gostosa a comida. Vamos ver. Vou comer. Nada disso. Pra comer, só depois dos parabéns. Ah, mas eu estou com fome. Na verdade, eu também estou com fome. Já sei, amigos. Vamos cantar o parabéns pra gente comer logo. Sim, 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 sim. Certo. Vamos apagar a luz para cantar. Ei, espera. Liga a luz. Ai. Ei, quem comeu os brigadeiros? Não sei. Mas deixa pra lá. Vamos desligar a luz para cantar os parabéns. Tá bom. Ei, mas espera aí. Liga a luz. E aí, quem bebeu todo o suco? Agora só resta o bolo. Amiguinhos do canal, eu estou achando que é a Magaluda que está comendo tudo. E vocês, o que acham? Acham que é a Magaluda? Se acham que é ela, dêem um joinha agora mesmo. Hum. Então vocês deram um joinha. É ela mesmo. Então eu vou pegar ela. Vocês vão ver. Tá certo. Pode apagar a luz. Hum. Ah, peguei você no flagra, Magaluda. Você comeu toda a comida. Hum. Bom, na verdade sobrou um pedacinho de bolo. Legal. Você sabe que nos aniversários a gente faz um desejo. Sim, eu sei. E o que você vai pedir, Magali? Vou pedir que no meu próximo aniversário não venha ninguém. Sim, sim, sim. Muito menos a Magaluda. O quê? Muito menos ninguém. Sim, para que eu possa passar o dia todo comendo tudo sozinha. Poxa, então vamos em bola, pessoal. Não, espera aí. Estive pensando. É melhor aquecer os nossos corações e aprender a compartilhar com todos, inclusive a comida. Eba! Sério, Magali? Sim. Desculpem-me, pessoal. E aí? Vamos repartir aquele último pedaço de bolo? Que legal. A Magali aprendeu uma grande lição. Que compartilhar com os amigos é o mais importante. E aí, amiguinhos? Vocês compartilham suas coisas com seus amigos? Comentem aí nos comentários. E você gosta mais da Magali ou da Magaluda? Comente aí também. E escolha outro vídeo. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau.